Deixa eu tocar, deixa eu tocar Grava cedo, dorme Ah não, você pode estar aí, você vai chorar o dia inteiro A grande é a majestade, de um fogo é nosso ponto, é tão forte E o sol da liberdade, raiz de Deus, brilhou no céu da pátria nesse instante A liberdade, conseguimos conquistar com braços fortes Entre os seus, com liberdade, desafia o nosso peito, a própria morte O forte amado em dólar Chama o Felipe, eu vou com o Felipe, o Felipe sabe o nosso nome E a esperança a terra desce Em tão famoso seu risão e o límpico A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza As velhas, fortes e fábricas do colosso E seu futuro espera essa grandeza Terra adorada Em todas as mil, esse o Brasil, o pátria amada Dos filhos deste sol esmã Gente, o pátria amada Brasil Zinho Zinho Fim, ver contente a mãe gentil, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brasileira, onde vai, eu não sei vir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não, não, deixa o perfeitaabolista, não é? Vamos, vamos, vamos! Uhul!